Muita música marcou a solenidade que dá a continuação aos investimentos para os pontos de cultura no Piauí. São 2 milhões e meio de reais que estão sendo destinados a 80 projetos socioculturais em todo o estado. Eu comemoro a gente poder estar lançando essa parceria que permite concluir investimentos na área da cultura com o governo federal. São cerca de 8 milhões de reais, mais aproximadamente 1 milhão de reais da parte do estado que nós vamos acrescentar e garantir vários municípios tendo as condições de atividades proativas na área da cultura. Poder ter onde gravar a música, onde ter aula de música ou de dança, onde trabalhar todas as formas da arte e da cultura. E é claro, para o momento que a gente vive, a cultura também ser olhada como um investimento capaz de gerar atividade com renda. Para o secretário de cultura do Piauí, deputado estadual Fábio Novo, a gestão atual do governo realizou um esforço concentrado para garantir a continuidade dos investimentos. Quando nós assumimos, a gente não tinha 2 milhões e 500 mil para botar de uma vez de contrapartida. Mas o governador autorizou parcelar, foram 13 meses pagando essa parcela. Então, o problema hoje dos pontos de cultura não é dinheiro, o dinheiro está na conta. A partir do momento, seu governador, que os pontos de cultura, quem recebeu a segunda parcela, presta conta, imediatamente nós temos uma equipe contratada, inclusive de um contador específico, só para cuidar dos pontos de cultura. Então, quem presta conta, tem o seu processo avaliado, recebe o dinheiro. No dia de hoje, nós estamos pagando, de todos os pontos que estão aptos, cerca de 15 pontos de cultura. A solenidade contou também com a presença de representantes do governo do Estado e também do programa Cultura Viva, que é responsável pela rede de pontos de cultura do Piauí, conveniada ao Ministério da Cultura. Os pontos de cultura, eles são iniciativas culturais que já existiam no país, mas que não recebiam fomento, não recebiam incentivo financeiro para o seu desenvolvimento. São organizações culturais que estão em assentamentos, comunidades quilombolas, remanescentes indígenas, em algumas cidades e também na zona rural, que existiam ao longo do tempo e que, a partir do convênio da criação do projeto de pontos de cultura, eles começaram a receber financiamento. Entre os pontos de cultura beneficiados está o do município de Curralinhos, dirigido pela dona Francisca Alves. Segundo ela, o projeto é muito importante para a região onde mora. O projeto, ele é para trabalhar mais com as crianças que vivem, que têm aquela vulnerabilidade, né, de ter dificuldade de se desenvolver. E projeto social, né, a gente terá ele na... Aí lá nós tivemos uma aula de capoeira, a dança, tivemos também o balé, também trabalhando com o idoso, também, a terceira idade, também, então eles interagem.